One Piece 955, as preparações para a guerra começaram. Uma guerra sem precedentes nos mares de One Piece, onde duas das maiores forças piratas se juntaram contra pouco mais de 4 mil homens. A derrota para o chapéu de palha se aproxima no horizonte. Ou será que surgirá uma força massiva para ajudar a aliança? Além disso, Zoro recebeu a lendária espada Ema. Uma espada cheia de segredos para desvendarmos e que reforça mais ainda a ligação de Zoro com o país de One. Inclusive revelando o nome de um ancestral diretamente ligado ao seu passado. Quero saber todos os segredos que talvez você deixou passar, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Evandro Roo aqui na área. Como vocês estão? Espero que todos estejam ótimos, todos muito bem. Capítulo fenomenal de One Piece. Anteciparam o lançamento. Isso é muito bom porque ficamos ansiosos aí com o lançamento de um novo capítulo. Bom, esse capítulo foi muito interessante. Várias coisas reveladas. Várias coisas para teorizarmos que pode render mais de um vídeo. Exatamente. Esse capítulo abriu margens e mais margens para novas teorias. Então aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Se inscreveu no canal Galáctico, dispara o like. Bora lá falar de One Piece 955. A espada chamada Ema. Vamos começar falando da história de Kappa. Com o Beji e seus piratas que conseguiram fugir da marinha. Estão indo para uma ilha pegar suprimentos. Esta ilha se parece muito com Dres Rosa. O que deve servir para nos mostrar como está a ilha após a gaiola de Do Flamingo. Então vamos ao capítulo que abre na aldeia amigaza onde Kawamatsu e Zoro estão falando aos outros sobre Ryori. Que devido a batalha que se aproxima decidiu não se encontrar com todo mundo neste momento para não despertar emoções. Bom, eu sinceramente duvido que seja somente isto. Ainda tem muita coisa estranha de Ryori para ser revelada. São 20 anos sozinha. A fé não se mantém por esse período. E vimos grandes samurais no país de Wano que simplesmente não acreditavam na volta de Momonosuke e Kinemon. E ela já pareceu aceitar bem a volta deles, o retorno deles. Temos esses desaparecimentos estranhos delas. Temos Kiyoshiro, Komurasaki. Então tem muito para saber dela ainda. Kappa Man e Zoro a deixaram em um lugar seguro que não é revelado por enquanto. E aqui as coisas ficam estranhas e vocês vão entender mais para o final do vídeo que eu quero dizer. Destaque para o Sanji sendo gentil com Momonosuke. Depois de saber que aquela belezura que estava com o Zoro é a sua irmã. Bom, o Kiko entrega a Nidai Kitsetsu para Tengu de volta. Isso responde um dos mistérios que tínhamos aí no ar. Onde estava aquela espada que Luffy tinha pego. Tengu diz a todos que estava esperando a chance de devolver as duas espadas. A Ama no Habakiri e a Ema para Momonosuke e Hiyori respectivamente. Estas duas espadas são o Asamono, assim como a Shusui. E caem dentro das 21 espadas famosas. O que foram as minhas apostas nos vídeos anteriores. As 12 lendárias eu acredito que deva ter formas diferentes de katanas. A Yoru de Mihawk e a Claude Cutter de Barba Branca são bons exemplos. Talvez uma katana que entre para as 12 seja a Shodai Kitsetsu. Que muitos acham que possa estar de posse de um dos membros do Gorosei. E Tetsu tenta entregar a Ama no Habakiri para Momonosuke. Mas Momo decide momentaneamente que ele vai deixar a espada nas mãos do Tengu por algum tempo. Ele ainda não controla sua Akuma no Mi e acaba virando um dragão ao demonstrar medo durante esta cena. Eima é dada a Zoro e Hitsetsu diz que o único a domar esta espada foi Kozuki Oden. Kim diz a Zoro que se fosse ele não aceitaria esta espada. E o Zoro decide experimentar a lâmina em uma árvore. Mas acaba cortando a costa inteira com o único balanço dela. Isto é apenas um teste para cortar uma árvore. Imagina Zoro usando poder suficiente que esta espada pode fazer. Pelo menos um corte em Kaido eu acho que ele vai estar fazendo com esta lâmina. A espada começa a drenar o Haki de Zoro de forma desenfreada. Ele parece até potencializar isso na forma de um ataque. Este processo é quase vampírico. Dá para notar que a espada não concentra apenas o Haki na lâmina. E passa a expelir todo o seu entorno como se abrisse uma válvula. E gera golpes grandes e desnecessários. A lâmina se torna negra. E quando o Zoro controla o fluxo de Haki. A lâmina volta a sua cor normal. E apenas o seu braço mantém a coloração do Haki. Para um espadachim normal sua força seria toda drenada. O que está diretamente ligado a sua força de vontade e a sua determinação. Para Zoro é mais um teste para ficar forte. Eu fiquei curioso com duas coisas aqui. O processo de criação de uma espada dessas. Será que existe uma explicação para uma lâmina absurda? Assim e mais ainda. Se essa espada corta até o inferno. O que a espada de Momonosuke pode fazer? Esta é a outra dúvida que fica no ar. Oden era absurdamente forte. Tinha Haki de Conquistador. Ouvia a voz de todas as coisas. E podia controlar facilmente. Uma espada que fez isso com o braço de Zoro. E com a parte da costa. Se Rayling ainda não tinha feito isto por você. Oden veio para reforçar e colocar em perspectiva. O monstro que Gold Roger deve ter sido. Três dias para a batalha final. Temos então Hobbikin diz a todos que segundo informações escolhidas por ela. Existem cerca de 20 mil homens nos Piratas das Feras. E Orochi tem outros 10 mil. Esta batalha deve ser de 4 mil contra 30 mil. O que descartaria um confronto direto em tese pelos números. Mas se acontecer imaginem Kid e Luffy utilizando o Haki do Rei nesta batalha que é absurdo. No porto temos Frank que está trabalhando duro para consertar os navios. Adicionando mais reforços para transportar até 10 mil homens. Por precaução. Claro com certeza. Oda está planejando algo bem interessante neste momento. Nekomamushi ainda não voltou. E eu aposto que ele vai voltar com reforços. Talvez quem sabe os ex-nakamas e aliados de Barba Branca. Fora Oda dizendo sobre a grande frota fazer seu movimento logo na trama. O que me preocupa só da frota se movimentar agora e chegar em um ano. É o que vai restar para a guerra final. Se grandes players já se enfrentarem aqui. É difícil imaginar algo em escala maior. Talvez seja difícil termos um arco da escala de um ano após o fim desse. Então temos que ficar um pouquinho de olho e até um pouco triste. Já que o Oda quer concluir a obra em 5 anos. Talvez o ano seja a grande guerra que se estenda para a guerra final. Vamos guardar isso na cabeça e tentar teorizar alguns fatos sobre isso. Bom na sequência temos Zorão e Luffy treinando. Luffy conseguiu utilizar o Haki avançado. Mas de forma um pouco bruta ali. E o Zoro ainda tenta dominar a sua espada. Momo diz a ele que lhe falaram para não dizer o Snatch. O Zoro diz que os velhotes de sua vila diziam isso o tempo todo. Calma que já chegamos lá. Bom dois dias até o ataque. Chopper chega com Luffy desacordado pelos seus treinos. E mais 200 pessoas recrutadas pelos 4 chefes da Yakuza. Falta Lau. Kishinobu parece não gostar muito. E os prisioneiros da capital das flores que estão sob forte vigilância. Mesmo assim os preparativos estão todos prontos. Luffy acorda e vai buscar o Sunny. Mas aí entra o problema. Na capital das flores, nas fábricas ou mesmo nas aldeias pobres. Todos estão comentando sobre Azul e se sacrificar para encobrir as 9 bainhas e o verdadeiro plano deles. Alguém vazou o plano. E Orochi já sabe os seus movimentos. Destaque para a cena onde os 7 bainhas estão caminhando com um belo poema sendo entoado. Uma clássica referência aos 7 samurais. Um dos melhores filmes de samurai que você pode assistir em qualquer geração. Tengu encontra a Zoro ainda treinando. E revela que a Sandai Kitetsu é uma criação dele. Olha só que interessante. Ele diz que ela e a Ema são iguais. E não podem ser usadas por pessoas fracas. Então se a Sandai Kitetsu foi criada por Hitetsu Tengu Yama. Eu acho que cada Kitetsu foi criada por uma geração diferente. A Sandai seria a terceira geração, já que San é 3. A Nidai seria a segunda geração, já que Ni é 2. Hitetsu revela que a razão principal para Zoro se acostumar rápido é que a Wado Ichimonji e a Ema foram forjadas pela mesma pessoa. Olha que revelação bombástica. Seu nome, Shimotsuki Kozaburo. Que deixou o país 50 anos atrás de forma ilegal. Então temos aqui a possível revelação de quem possa ser parente, talvez até mesmo pai, de Koshiro. Como as espadas de Zoro, Zabu, usada em Kozaburu, significa 3. E Ti, usada em Koshiro, significa 4. Então provavelmente Kozaburo e Koshiro tem alguma relação de sangue. Ou teorizando um pouquinho, quem sabe, Koziburo foi apenas um aluno de Kozaburo e continuou os ensinamentos do seu mestre. E Zoro seja o real descendente. Afinal, todos os Shimotsukis que vimos até agora com esse nome se parecem com Zoro. Ryuma com sua alcunha ou mesmo o Lord Shimotsuki de Ringo. Então, teorizem aí galera. Certamente esse Shimotsuki tem alguma ligação com o mestre de Zoro. Seja sanguínea ou seja transformando ele em um aluno seu. Que fenomenal. Quem sabe a vila foi até fundada por ele carregando todo o seu nome. Então dá muita coisa, abre muita margem para a gente fazer novos vídeos e discutir muito isso. Quem sabe eu faço uma live que eu só prometo e nunca faço. Mas eu faço uma live para a gente discutir um pouquinho esses pontos aí. Bom, o Luffy está treinando e dominou o Haki. Resta dúvida se vai ser suficiente contra a Kaido. Afinal, Kaido também é versado nesta arte e tem muito mais experiência. Certamente para Luffy isso vai lhe dar uma certa vantagem contra a forma de dragão. Mas não dá para saber como vai terminar essa luta. Chegamos então ao Orochi que recebe um report da prisão de Oudon que está tudo bem. Babanuki, o diretor, ainda está sob o efeito dos Kibidangôs. E o vovô Ryo está cuidando de tudo por lá. Porém, como eu disse, os outros planos, Orochi está a par de tudo. Temos um traidor na aliança. Aquele último quadro de Lau deixa muitos mistérios no ar. Em Punk Hazard foi afirmado que alianças piratas sempre terminam em traição. Mas eu acredito que essa aliança que vai se abalar por conta de uma traição é a de Kaido e Big Mom. Porém, Lau está misterioso nesse último quadro. Aquela conversa dele com Hawkins também foi deveras estranha. Deve ter balançado ele em algum ponto. Mas pra mim, o traidor não é Lau e sim alguém que acompanhou as preparações lá no porto. Orochi foi informado sobre a nova localização deste porto e sobre onde Ryori está. Vimos Shinobu na capital das flores próximo aos prisioneiros. E sua raiva contra Lau e mesmo as acusações sobre os tripulantes dele terem vazado o infus soa bem estranho. Começamos a desconfiar que talvez ela possa ser a tal informante traidora da aliança. Mas o que vocês acham, meus amigos? Será que pode ser mesmo? Tem um outro quadrinho que chamou um pouquinho de atenção também. Que é aquele momento que estão no túmulo ali de Azul e de Pedro. Não vemos a Cenoura chorando. Apesar que ela chorou bastante ali no barco quando deixaram a Ilha do Bolo. Mas ela está de frente ali com o túmulo do Pedro e demonstra estar meio sério ali. Será que Cenoura pode ser a traidora? Eu acho que não. A galera quer a Cenoura na tripulação de Luffy. Pra vocês, quem é o traidor da aliança? Deixa aqui nos comentários porque eu quero tentar descobrir junto com vocês. E eu não sei porque eu tenho a sensação que a aliança do Chapéu de Palha vai ser esbagada nestas lutas. Um dia até a batalha final. Todo mundo está pronto. Avante para a Unigashima. Fim do ato 2 do país. Deu ano. O teatro tradicional kabuki onde se inspiram a estrutura do arco de Wano se chama Jô Ha Kyu. Então os atos 2 e 4 são chamados de Ha. Haverá um total de 5 atos. Kyu é a conclusão da história. Pro ato 3 eu chuto aqui que talvez deva ser o início do Festival do Fogo. Os numbers são enfim revelados. Incursões começam. Todo o inferno se espalha pela cidade. Talvez alguns estrangeiros apareçam como Marco. Muitos dos personagens menores de ambos os lados da tripulação de Kaido e Big Mom podem ser derrotados neste arco. Além disso os astros principais podem começar a fazer as suas jogadas. Mas para mim Kaido e Big Mom vão estar de pé no final desse ato ainda. Eu espero que assim seja. Eu acho que vai ser mais para o quarto ato onde as coisas vão se desenrolar de outra forma. Eu não acho que vai ter uma queda dos dois aqui agora. Afinal a aliança nem sabe de Big Mom aliada a Kaido ainda. Então as chances de dar tudo errado são muito altas. Olha como o Oda amplificou as coisas. Podemos ter Marinha, podemos ter Marco, podemos ter a Grande Frota, podemos ter pessoal da Reverie, podemos ter Dragon. Afinal quem viu o vídeo que eu fiz ontem do Mestre de Tesouro possivelmente estar ligado aos revolucionários. Tem muita coisa para acontecer e sinceramente é difícil teorizar com tantas variações que o Oda deixou em aberto. Simplesmente um gênio. Oda adora uma baguncinha. Galera é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Faz o seu pequeno review. Deixe aqui nos comentários. Eu quero saber o que você achou. O que você achou da espada que o Zoro pegou. Ele vai ficar com o Ema até o final. Vai recuperar a Shusui. O que vocês acham? Deixa nos comentários aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.